Agora eu vou te mostrar um vídeo, uma cena pra lá de inusitada. Dá só uma olhada, é um parque aquático, certo? Só que uma vaca ficou presa em um toboágua depois de escorregar metade do brinquedo. Parece brincadeira, né? Só que é verdade. Isso aconteceu em um clube de Nova Granada, interior de São Paulo. Pouco depois, um homem amarrou a vaca com uma corda e empurrou o bicho até a água. A vaca conseguiu acessar o brinquedo porque fica no mesmo nível do pasto, perto do clube. Apesar dessa cena pra lá de inusitada, a vaca coitada presa no toboágua, muita gente se esforçando pra tirar o animal dali. Essa história terminou bem, o animal tá tudo bem, não se feriu. Talvez tenha se divertido aí com esse toboágua.